Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Dois séculos mais A terra é lavinha Os nossos afetos Ser doce rainha Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida O Rio Paraíba Recebe o favor De imenso tesouro A Mãe do Senhor Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Nós não acham em mim No Rio Brasileiro Maria Aparecia Luz do Cruzinho Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus 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 Obrigado.